Oi gente! No vídeo de hoje vai dar um pouquinho de eco o áudio porque eu tô dentro de um banheiro e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço um lixo de porcelanato que ele vai entrar aqui nessa parede só que com restos de piso, com sobras, não restos, né? Com sobras de piso. Por quê? Porque às vezes sobra bastante porcelanato e não tem necessidade de jogar fora. A gente vai procurar, eu vou medir aqui primeiro, ó. Tá com 33, mas o nicho é de 30. 33 porque tem que sobrar um espaço maior pra instalar. Por 61. Então eu vou ter que procurar pedaços de 60, pedaços de 30 no mínimo, pedaços de 30 no mínimo por 60 no mínimo. Sem contar a profundidade que o meu vai ter 10. E é assim, a gente vai procurando os pedaços e vamos adaptando pra não gastar nada. Vamos lá? Aqui gente, esses são os pedaços de porcelanato que estão sobrando, né? Que são os restos mesmo. E agora eu vou achar as medidas que eu preciso. Eu já vi que esse branco aqui tem 69 e ele tem 20. Então dá pra eu fazer uma lateral. Então eu já vou separar ele. Aqui também na hora de escolher se tiver pisos parecidos, você tem que ter muita atenção. Porque esse daqui é o que eu quero. Que ele é totalmente branco. Mas tem esse piso daqui também, que ele é branco, mas tem rajado. Então é pra não confundir. Porém, caso falte desse branco, eu vou usar um pedaço desse daqui também, que é bem parecido, né? Depois de ter procurado as peças necessárias pra fazer os nisses, gente, Eu vou fazer os cortes de todas as peças, tá? Já com os 45 graus, que vai ser pra gente fazer o encaixe certinho nas laterais. Lembrando que eu tô usando apenas os retalhos de porcelanato, que eu já possuí aqui em casa. Foram as sobras mesmo. Vamos começar a colagem, então. Faça um desgaste ao redor da peça, que vai ser o fundo do nicho. Isso vai servir pra melhorar a colagem nas laterais. Porque como ela é muito lisa, né? Muito polida até, se a gente colocar aqui em cima, não vai colar, tá? Use a peça da lateral pra marcar a posição e use fita crepe pra evitar que a massa plástica transborde E acabe sujando a parte interna, porque é muito difícil de retirar depois. Passe fita também nas peças da lateral. Não esquece de também fazer um desgaste nessas peças, tá? Sempre que for colar na parte polida, tem que desgastar. Agora faça a colagem das laterais sobre a peça do fundo. Use um esquadro pra deixá-lo nivelado. Uma dica é sempre retirar o excesso de massa plástica antes de ficar completamente seca. Fica um acabamento melhor de se fazer e depois que secar é muito difícil também de fazer esse acabamentinho final. A tira aqui das bordas do nicho vai ser de 3 centímetros. Essas tiras não vai ser do tamanho do nicho, não, tá? Tem que ter uma sobra de 3 centímetros, que é a largura da borda mesmo, pra cada lado. Então tem que ultrapassar 3 centímetros de um lado e 3 do outro. Então no final vai ser 6 centímetros maior do que o tamanho do nicho. Passe a fita crepe no nicho e posicione a tira certinho e dobre a fita. Depois passe massa plástica e deixe tudo nivelado. Faça o mesmo com as outras tiras. Na dúvida, gente, nós temos um vídeo aqui no canal explicando direitinho como que faz o corte de 45 e a colagem. Só vocês irem lá ver. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Com o nicho prontinho, agora a gente vai assentar na parede. Pra isso, nós vamos utilizar a argamassa AC3, tá, gente? Sempre que vocês forem instalar porcelanato, peças grandes, sempre utilize a argamassa AC3. Eu vou passar tanto aqui quanto na peça e fazer o encaixe. Passe a argamassa em todo o vão da parede e também no nicho. Não é necessário passar a desempenadeira, pois o vão da parede ele é irregular, então nem vai adiantar. Agora encaixe o nicho e vá ajeitando até ficar nivelado e rente com a parede. Reutilizando essas peças cortadas que eu utilizei pra outra coisa, eu economizei comprar uma caixa de piso, tá? De porcelanato branco, no caso, de 1,20 por 60, que era a quantidade que eu precisava pra fazer esses três nichos de 60 por 30. Então a gente economizou bastante. Economizou, né, tanto na compra do porcelanato quanto na mão de obra que fui eu que fiz. Então você também aí, se você for o reutilizar ou mesmo se for só a mão de obra, já vai economizar muito aí na sua casa. Deixa um like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijão pra vocês e deixe as suas dúvidas aqui nos comentários. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho